Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um pós-jogo, nosso canal encerrou agora lá no Morubil, São Paulo enfrentou o Santos Clássico Sansão e conseguiu aí três pontos importantíssimos aí na tabela do Brasileirão, três pontos aí que ajudam demais o São Paulo para esse começo de campeonato, ficando um pouco distante, aquele começo horroroso do ano passado e faz aí um bom começo o São Paulo, né rapaziada? E falando mais para vocês, a torcida do São Paulo gosta de emoções, gosta daquela bagunça, a torcida do São Paulo, é o jogo 2x1, nem era uma goleada para você ter ideia, 2x1 o jogo com 40 e, aliás, 49 minutos de jogo, 50 minutos, um jogo ainda maluco, um jogo é bem pegado, né? Daí a torcida do São Paulo começa a gritar olé, cara, para você ter noção como é que está, né? Daí o Luciano já não gosta, né? O Luciano já não gosta de quando a torcida está animada, né? Pede olé e tudo mais, ele vai lá e dá um toque de letra, a torcida ainda dói ainda mais ainda, né? E o São Paulo conseguiu aí esses três pontos com a vitória, fiquei bem preocupado depois do olé, né, meu? Porque esse negócio é geralmente zica, né? Eu estava no último jogo, foi contra o Corinthians, que o São Paulo ganhou, estava 2x0 e o Corinthians fez o gol lá com o Jô, né? Que o Jean André deu aquela ramelada, estava tranquilo o jogo, a torcida começou a cantar olé, tomamos o gol, então ainda bem que isso não aconteceu de novo. Para falar um negócio para vocês, hein, cara? Que atacante que é esse Caleri, hein? Tirando o gol, tira o gol, tira o gol do Caleri hoje que ele fez, tira o gol e fala da entrega do Caleri, a vontade, a forma que ele se posiciona, a forma que ele briga por cada jogada. Que jogador que é o Caleri, cara? Excepcional, atacante, esse aí certamente o São Paulo vai fazer a compra mesmo sem não ter dinheiro, né? O São Paulo vai atrás, vai conseguir alguma forma, né? E vai conseguir comprar o Caleri, porque não pode perder esse cara. Tem setores, né, do campo ali, de jogadores que você não pode economizar e o camisa 9 é um. São Paulo gastou errado esses tempos aí com o Pabllo, né? E não pode fazer um risco tão absurdo assim, mas o Caleri a gente já conhece, a gente já sabe o que que é o Caleri. Então esse daí você pode comprar de olho fechado. E para quem não viu o treinamento do São Paulo essa semana, algumas imagens, a gente vem colocando no canal de cortes, teclas da Niel Cortes, eu vou deixar até na telinha final para quem não viu depois. assim que acabar, acabar esse pós-jogo, vai aparecer e você clica lá no meu canal de cortes, você vai ver o treinamento que foi do Caleri. Eu acho que esse treino foi ontem, se eu não me engano, foi ontem. Cara, você vê a quantidade de acertos ali do Caleri de cabeça, o gol foi o treino de ontem, que você vai ver nessa imagem depois, tá? Cara, ele vem treinando isso e no jogo ele conseguiu fazer um gol do mesmo estilo de treino, né? O aproveitamento dele no treinamento foi 100%, praticamente acertando o gol. Então, qual que é o resultado disso? É chegar na hora do gol e guardar um. A primeira vez que o São Paulo tocou no Caleri hoje foi gol. São Paulo abriu o placar ali com o Caleri, né? O Éder participou da jogada, tocou para o Patrick, o Patrick lançou e o Caleri de cabeça abriu o placar 1x0. São Paulo muito bem ali no primeiro tempo, né, pessoal? São Paulo estava bem tranquilão na partida, o Santos sem assustar o São Paulo conseguindo fazer boas jogadas, bons toques de bola. Hoje foi um jogo bem interessante de ver a postura da equipe. Isso, para mim, vale muito, galera. A postura do São Paulo hoje em campo, jogando um clássico contra o Santos, isso é da forma que o torcedor gosta. Poderia, talvez, não ganhar o jogo, mas o torcedor iria ver a forma guerrida que estava a equipe, lutando por cada bola, tentando jogar e representando, de fato, a camisa e representando a torcida que estava no estádio. Isso que a gente gosta de ver, cara, a postura do time. Hoje a postura, mano, foi sem palavras. Se fosse todo dia assim, cara, seria lindo demais. Teve uma hora, uns 21 minutos, cara, estava o Patrick e o Caleri apertando a série de bola do Santos. Os caras não estavam nem conseguindo sair jogando direito. Eles deram um bicão e o São Paulo ganhou lateral. O São Paulo apertando a saída com os dois ali. Isso é excepcional hoje no futebol, cara. E essa postura, a torcida adora. Teve um lance que o São Paulo estava tocando a bola, daí o Santos começou a apertar. E o São Paulo poderia, talvez, forçar um passe um pouco mais arriscado. E o que o São Paulo fazia ali durante o jogo? Voltava para o Jandrei e começava a construir uma nova jogada e dava certo. E você vê que a posse de bola é muito importante para você não entregar uma bola ali para o adversário, né? E você tomar um contra-ataque, forçar um passe desnecessário, ganhando o jogo de 1x0. Você não precisa ser afobado, né? Isso é interessante. Eu vi várias vezes hoje no jogo o São Paulo colocando a bola no chão, pisando nela, tocando para o goleiro e fazendo uma nova jogada para não entregar a bola de graça. E isso, cara, isso é fundamental. Quanto mais tempo tiver com a bola, é melhor. É menos risco de você sofrer ali uma pressão e tomar um gol. Ó, 36 minutos, teve uma chance de gol para o São Paulo. O Patrick recebeu um cruzamento do Nestor. Ele cabeceou, a bola pegou na bochecha da rede de lado de fora. Uma jogada bem perigosa do São Paulo. Deu aos 39 minutos, pessoal. O Rafinha estava na esquerda, fez uma inversão de bola para o Igor Gomes. Uma bolaça. Igor Gomes, inteligentemente, de primeira, tocou para trás. O Kaleri pegou mal na bola. Seria um golaço, hein, cara? Uma pena ali que o Kaleri pegou mal na bola. Se ele acerta, cara, seria uma pintura. E mais uma vez, Igor Kaká muito participativo no jogo, criando jogada, buscando bola. Errou alguns passes? Errou, né? Mas você via um jogador com muita vontade, jogando bola. Igor Gomes, ou Igor Kaká, cara, jogou mais uma bela partida hoje. Gostei da atuação dele. Gostei de saber de vocês também. Vai comentando nem no vídeo. O que precisa um pouquinho mais do Igor Gomes, opa, Igor Kaká, para ele ficar melhor ainda, ele arriscar alguns chutes, que às vezes ele tem um pouquinho de medo de chutar no gol, de arriscar um cruzamento mais rápido. E algumas vezes ele fez isso, mas algumas outras vezes ele poderia ser um pouco mais rápido em cruzar e trocar lá para trás. Falta um pouquinho mais de ambição do Igor Gomes. Mas se você pega os últimos jogos dele, cara, já está uma evolução enorme. Mais uma excelente partida do Igor Gomes. Está de parabéns. O jogo estava tranquilão, né, pessoal? Dei no finalzinho ali, 45 minutos do primeiro tempo, uma bola dividida ali com o Wellington, ele acabou caindo, né? Talvez perdeu no corpo para o jogador do Santos. Não foi falta, tá? Foi um lance normal. Daí, não sei o que aconteceu ali. O Jean-André espalmou ali, a bola pegou no corpo do jogador do Santos e foi entrando. Daí, um gol chato, né, de tomar um gol bobo, um gol estranho, né? Isso aí dá uma baqueada, né? Mas o São Paulo voltou muito bem para o segundo tempo. O Jean-André falhou no gol? Eu não consigo ver falha, tá, galera? Algumas pessoas falaram que se fosse o Volpi você ia criticar. Não, mano. É um lance difícil ali. A bola veio. Não sei. Dava para evitar? Dava, né? Mas sei lá, cara. É um lance que, na hora, assim, deve ser bem complicado de você tentar fazer alguma coisa. Daí, na saída ali do primeiro tempo, né, o Caleri deu uma entrevista. É incrível, né? Todo jogo o Caleri dá entrevista. É saindo, é depois do jogo. Todo jogo tem entrevista do Caleri, cara. Ele falou que não pode tomar um gol faltando 30 segundos de jogo. E realmente não pode, Caleri. Realmente não. Meu São Paulo voltou para o segundo tempo com o Alisson no lugar do Patrick, né? O Alisson já tinha arriscado um chute. O goleiro do Santos fez uma boa defesa. Depois ele fez um cruzamento para o Caleri. Deu meio dividida ali. O Caleri não conseguiu finalizar 100% ali. O goleiro do Santos fez as defesas. Assim que o Alisson entrou, cara, no segundo tempo, o São Paulo já teve duas grandes chances. E entrou muito bem o Alisson. E o segundo gol, a gente vai chegar lá e vai falar mais um pouquinho do Alisson. Depois dessas duas chegadas boas do São Paulo, o São Paulo começou a ceder alguns espaços para o Santos. Deu até alguns contra-ataques. Talvez até desnecessários. Mas a torcida estava inflamando, né? A torcida estava querendo que o São Paulo fosse logo buscar o segundo gol. E o time estava comprando a ideia da torcida e estava indo jogar. Estava tentando buscar o segundo gol. Mas valeu o risco, né? Vale a postura de estar dentro de casa, tentando buscar o resultado. Isso é muito positivo. Deu aos 17 minutos. Teve duas mudanças do São Paulo, tá, pessoal? Saiu o Éder. Daí entrou o Colorado. E entrou o Luciano. Aliás, saiu o Éder e o Colorado, tá? E entrou o Luciano e o Marquinhos. Duas mexidas aí. E depois saiu o pênalti para o São Paulo, né? Para destacar a rapidez ali desse pênalti, tá, rapaziada? Do lance antes de sair o pênalti. A rapidez e a vontade, a fome do Alisson em cobrar o lateral rápido. Vendo a defesa do Santos bagunçada. E ele já pegou a bola, já olhou. E aí? É nosso lateral. O Guilherme falou. Éder. Já cobrou. Já foi para cima. Cruzou. A bola pegou no braço do jogador do Santos. E saiu a penalidade. Chamou o VAR lá. Analisou. Pênalti certíssimo. Algumas pessoas talvez vão reclamar aí dos rivais, né? Falando que a bola já tinha saído e tal. Mas, mano, a bola já... Que não tinha saído, aliás. Mas a bola já tinha saído. Foi lateral para o São Paulo, sim. E a penalidade foi acertada. Sem choro. Daí o Luciano pegou a bola para bater a penalidade. Eu fiquei... Confesso para vocês, cara. É... Quando o Luciano pega a bola para bater o pênalti, né? Eu fico preocupado. Talvez... Eu acho que eu ficava. Eu não fico mais depois de hoje, tá? Mas eu ficava. Hoje ele acabou fazendo um golaço de pênalti. Um chute certeiro ali com muita firmeza. Eu ficava com um pezinho atrás com o Luciano batendo pênalti. Mas depois de hoje eu estou tranquilão. Desculpa, Luciano. Desculpa. Desculpa. Eu estou tranquilo agora. A partir de hoje eu fico tranquilo quando você pegar a bola e bater uma penalidade. Eu não botava tanta fé assim no Luciano batendo pênalti. Mas a partir de hoje... Desculpa, Luciano. Desculpa. Bateu muito bem 2x1 o São Paulo. Foi lá, beijou o símbolo. Cara, é quando o jogador beija o símbolo, a torcida endorda, né, mano? Daí o jogo começou a ficar quente, né, pessoal? O treinador do Santos ficou maluco, xingando todo mundo, chutando as garrafinhas de água. Estava loucão. Tomou amarelo e era para ter sido expulso esse treinador do Santos, né? O cara estava pedindo. E o jogo começou a ficar bem quente dentro de campo ali também. O jogador estava bem pegado. Ah, eu esqueci de falar também, né, galera? Assim que o Alisson bateu a bola e pegou na mão do jogador, valeu a postura de todo mundo ali em cobrar a penalidade, né? Reclamar, fazer o barulho. Isso faltava muito tempo no São Paulo. E o Alisson agitou isso. Daí o São Paulo foi dar aquela segurada no jogo, né? Colocou o Maia no lugar do Nestor, que pra mim não fez uma boa partida assim o Nestor. E aos 45 minutos entrou o Igor Cafu e saiu o Rafinha, né, na experiência ali, gastou um tempinho. E o São Paulo aí com a torcida cantando o Lé, né, Luciano dando toque de letra. O São Paulo conseguiu ali 2x1, uns três pontos importantes. Se não me engano, estamos na quinta colocação, né, rapaz? Eu dou quarta, eu acho que é quinta, né? Cara, esse jogo foi fundamental a vitória e a postura da equipe mostrou que eles estão querendo, estão com vontade. E estão todo mundo de parabéns, cara. Bora lá para as notas? Vamos lá para as notas aí dos nossos guerreiros de hoje. De Andrei. Cara, de Andrei. Vamos dar uma moral ali, fazer algumas defesas e tudo mais. Nota 7 aí. Cara, ganhou o clássico, né? Então, tô feliz. Todo mundo vai ganhar uma nota legal, com exceção de uns dois aí, tá? Que eu ainda vou dar uma cornetada, porque eu não aguento. Diego Costa. Cara, muito bem na defesa hoje. Tentou fazer... Fez um desarme importante ali no contra-ataque do Santos. Bem seguro ali com o Arboleda. Cara, nota 7,5. Diego Costa. Tá muito bem, cara. Parabéns pela partida. Arboleda. Leva 7,5 também. Fez uma boa partida segura ali com o Diego Costa. Caleri. Pelo gol aí, pela fome, pela vontade. Cara, que atacante. É o Caleri. Camisa 9 do São Paulo. Cara, leva 9 pelo seu número aí, Caleri. Se o seu número fosse 10, seria 10. Mas hoje aí é 9 aí, pela partida de hoje. Espetacular. O Rafinha. Vale a experiência ali, a luta dele, a vontade e tudo mais. 7. Andrés Colorado. Errou alguns passes. Fez alguns desarmes importantes. Precisa melhorar mais o Colorado, na minha opinião, tá? Ainda um pouquinho estabanado e tal. Mas dá uma moralzinha aí. Ganhou 6. Nota de hoje. Éder. Éder apareceu bem pouco hoje. Participou do primeiro gol do São Paulo. Leva uma nota 6 aí, pra dar uma moralzinha também, porque ganhou o jogo. O Nestor. O Nestor, pra mim, foi o mais abaixo de todo mundo no meio de campo do São Paulo. Do time, tá? Mais abaixo do time, pra mim, foi o Nestor hoje na partida. É uma nota 5. Pela partida do Nestor hoje. Faltou aparecer mais. Olha o tanto de vezes que o Igor Gomes apareceu no jogo e compara com o Nestor. Igor Gomes hoje apareceu muito mais e o Nestor ficou um pouquinho escondido no jogo. O Wellington. Cara, vacilou ali no gol, né? Do Santos. Mas a gente vê que é um bom jogador. Eu gosto muito do Wellington, né? A gente vê a vontade dele, a velocidade que ele coloca. Apesar disso aí, que talvez alguns vão colocar até a culpa nele ali, ter deixado a bola passar. Mas vai levar uma nota 6,5 o Wellington hoje, tá? E o Patrick, pelo passe e assistência ali no gol, leva uma nota 7 na partida de hoje. Fez um meio primeiro tempo ali, uma nota 7. Só arrumando a nota do Wellington, tá, cara? Vou dar nota 7 pra ele também. Tá corrigindo aí, 7 pro Wellington. O Igor Cacau, acho que eu pulei a nota do Igor Cacau, né, mano? Mano, uma excelente partida, cara. 8,5. Igor Cacau, 8,5 no pós-jogo. Quero saber de vocês, o que vocês acharam da atuação dele. Vai comentando aí, mano. Galo, os que entraram aí. Luciano, personalidade. Pegou a bola, bateu o pênalti, 8. O Alisson vai acompanhar ele também, que foi com muita vontade, querendo velocidade. Chutou no gol, deu assistência. Nota 8 também pela partida do Alisson. O Marquinhos apareceu um pouco ali no jogo também. Mas fica sem nota o Marquinhos hoje. Vou dar uma poupada nele, porque não apareceu tanto na partida. E os que entraram depois, o Igor Cacau fica sem nota, né? E o Pablo Maia também. Galera, uma vitória excepcional do São Paulo. Muito importante aí para as pretensões do tricolor no Campeonato Brasileiro. E agora é pensar em coisas boas, né, meu? Tem o Fortaleza agora vindo pela frente. É um jogo aí importantíssimo também para buscar vitória no Brasileirão também. Fortaleza que está 3 ou 4 jogos, né? Sem vitória, 3, se eu não me engano, né? O 4. Agora me perdi aqui. Acho que é 4, 3 jogos, sei lá. Sem vitória, 4 jogos. É, sei lá, quantos jogos é. Já me bananei todo aqui. Está sem ganhar, mano. Fortaleza, então, tem que saber aproveitar isso da adversária, da fragilidade, né? São Paulo vai viajar e tem que tentar fazer um bom resultado lá. Todo mundo de parabéns hoje. Rogério Senne fogou, viu hoje do sofá a partida, né? Mas está demais. Uma excelente partida do São Paulo. Todo mundo de parabéns. Esse é o Após-Jogo. Tamo junto. Deixa o likezão aí. E clica aqui na telinha. Vou deixar aqui, ó. Do treinamento do Caleri aí que saiu o gol de hoje. Clica aí e confere. Valeu. Tchau.